E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermorja, que é o curso de guitarronline.net Tá legal? E eu vou falar hoje sobre 11 técnicas essenciais pra todo iniciante na guitarra E isso realmente é essencial Obviamente que vai levar um tempo, né? Enfim, existe todo um caminho até adquirir tudo isso E aí eu já te convido a conhecer o curso de guitarronline, onde eu explico com mais detalhes tudo isso Ensinando realmente um passo a passo que vai te levar a compreender tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje E é por isso que eu te convido a conhecer o curso de guitarronline.net O link tá na descrição, então se tu quiseres fazer parte também do grupo aqui do canal Tem um link aqui pra que tu possas entrar no grupo do canal, lá no WhatsApp, tá legal? Então é isso aí, vamos lá É o seguinte Essas 11 técnicas que eu selecionei, elas são realmente essenciais porque a gente encontra na grande maioria das músicas Existem várias outras maneiras de passar isso daqui Mas eu vou passar de uma maneira mais simples, tá legal? Então, primeiro Muita gente acha que a gente não precisa tocar com os dedos na guitarra elétrica Mas isso é uma mentira, então a primeira técnica são os dedilhados nos solos Então pega, por exemplo, principalmente esses dois dedos aqui, né? O indicador e o médio Então pega um solo simples, por exemplo Percebam bem aqui Percebam bem aqui Ou então, por exemplo Por exemplo Essa aqui é a música Sultans of Swing, né? Então é muito importante treinar também o dedilhado nos solos Segunda técnica São os acordes Acorde o que que é? É quando a gente toca mais de uma nota em conjunto Então é muito importante tu teres pelo menos os acordes essenciais Aqueles que a gente não precisa usar palheta Tá legal? Então existem uma infinidade de acordes Mas obviamente que existem aqueles que são os mais usados E lá no curso de guitarra online eu passo exatamente Logo nos primeiros módulos, pra quem é iniciantão mesmo Os 15 acordes mais básicos Aqueles que são realmente essenciais Então como por exemplo Dó, Dó com sétima, Ré, É com sétima, Ré menor, Sol, Sol com sétima Dó, Dó com sétima, já falei, né? O Fá sétima, o Si com sétima O Mi maior, Mi menor, Mi com sétima Lá maior, Lá com sétima, Lá menor E por aí vai Tá legal? Então agora vamos pro próximo Pra próxima técnica Que é o dedilhado nos acordes Isso daí a gente deixa muito de lado Na guitarra elétrica E ela é importante Porque como eu mostrei Quando a gente toca Digamos algumas músicas Como do Dire Straits A gente tem que tocar sem a palheta Pra poder obter aquela sonoridade Do Mark Knopfler Por exemplo, até fiz um vídeo sobre ele E é o seguinte A gente tem que adequar O polegar, o indicador médio anelar Junto com o acorde Ó Olha que bonito que fica E só tô fazendo uma guitarra elétrica Então é importante também Depois nos módulos ali Pra quem já saiu da fase de básico Do iniciantão mesmo Vai pra parte mais básica Aí já aprende a fazer um dedilhado Com mais calma Lá dentro do curso de GuitarOnline.net O outro é o seguinte Digamos que seria uma puxada Nos acordes Um dedilhado em bloco Então ao invés de tocar Dedilhado A gente puxa todas as quadras ao mesmo tempo Isso é muito legal Porque a gente encontra em um milhão de músicas Outra questão é a batida Outra questão é a batida A batida Ou seja A gente pode fazer a batida com a mão Que é muito comum no violão Mas na guitarra também rola Como eu tô Vou dar um exemplo de novo do Dyer Strait Ó a batida aqui Olha só Batida Batida Não tô usando palheta Porque o som muda Então se eu quero atingir determinada sonoridade Eu tenho que usar a mão Pra batida Então a outra técnica Já entra aqui Com a batida com a palheta Olha só como é diferente Então isso é técnica Que é essencial Pra guitarra É diferente Querendo ou não Muitos podem dizer Não é igual ou não É diferente No produto final da coisa A gente sente a diferença Mas por exemplo Essa questão da batida Ela é Quando a gente Realmente acompanha alguém Então aqui Essa música Ó Ó E é na guitarra Então isso é importante De aprender Batida com a mão E batida com a palheta Outra coisa É a palhetada Obviamente Nos solos Então A técnica Da palheta Dentro do solo Então por exemplo Se a gente pega A sonoridade é diferente Então isso aqui Eu estou usando a palheta Então é uma técnica Essencial Que a maioria já usa Mas eu estou falando aqui Pra iniciantes Então se tu já tocas Esse vídeo não é pra ti Bom Outra questão Agora são técnicas Mais chatinhas De aprender Pro iniciante Que é agora O ligado É quando a gente Pega Toca uma nota E aí com outro A gente dá uma martelada Ó Eu só toco uma vez Aqui eu já Olha a diferença de som Eu palhetei Agora só No ligado Aqui eu fiz outra técnica E aí eu tenho O ligado Pra frente E aí o ligado Ao contrário É que quando eu pego Bato aqui E aí com esse próprio Dedo aqui Eu dou uma Meio que uma dedilhada Tá legal? E aí depois também A gente tem um slide Que foi a técnica Que eu estava fazendo Que é quando a gente Escorrega o dedo De uma nota pra outra Ó Tanto pra frente Quanto pra trás Tá legal? Esse é o slide E também a gente Tem o vibrato Que também eu acabei Utilizando antes do tempo Aqui ó Que é Essa leve alteração Na afinação da nota Ó Eu toco E movimento Meu dedo pra cima E pra baixo Ele gera Exatamente essa coisa De aproximar Da voz humana Ó É diferente De só tocar Não É bem diferente E também tem Pra finalizar Os double stops É quando a gente Toca duas notas Em conjunto Principalmente Dentro da pentatônica Dentro das tríades Então aqui ó Isso aqui são os double stops Já fiz um vídeo Também sobre isso Bom gente Então Então Essas são as principais técnicas Que a gente tem que ter em mente E tem que perseguir Nos teus primeiros passos Aí como guitarristas Como guitarristas Como guitarristas De forma errados De forma errada Então uma das coisas que eu tenho que corrigir E muita gente que vem fazer o curso de guitarra online São esses vícios São esses vícios que foram criados Por terem estudado de forma errada É essa que é a questão Porque tudo bem Eu coloquei 11 técnicas 11 coisas que a gente precisa saber como iniciante na guitarra Agora qual o caminho pra isso? Não dá pra eu falar num vídeo Por exemplo Eu tô aqui Sei lá Sei lá 11 minutos falando Em 11 minutos é impossível Eu te explicar isso tudo Então Anota isso tudo Se você não tiver as condições de pagar um professor e tal De fazer o curso de guitarra online Anota isso daqui E tenta localizar um caminho mais lógico Perceba que eu fui trabalhando as coisas mais básicas aqui no vídeo Até chegar ao ponto mais difícil Que seriam os double stops Porque já muda a maneira de pensar Eu já tenho que trabalhar em blocos Eu tenho que entender de tríades Eu tenho que entender de pentatônica Eu tenho que entender de escala maior Eu tenho que entender da relação do acorde com a escala Eu tenho que saber a hora de usar O próprio slide O próprio ligado O vibrato nem tanto Mas Isso tudo Depende do que? Depende de ter uma base Pra poder compreender Se não tiveres base Fica muito difícil E aí tem muita gente que me pergunta Poxa Daniel Mas fala sobre Por exemplo Acabei de receber um comentário Fala sobre 251 Mas O que que eu Posso falar de 251? Se muitas das vezes As pessoas que estão assistindo esses vídeos aqui do canal Elas não sabem Nem enxergar as notas no braço Então Isso é uma coisa Recorrente Eu pergunto Quando eu faço uma Pré-entrevista Digamos assim Não é nenhuma entrevista Mas uma pré Enfim Uma pré-apresentação do curso Aí a pessoa pergunta Ah, mas qual é o nível que eu tô? Eu já sei isso aqui Já sei aquilo outro Mas aí na hora que eu faço Algumas perguntas básicas Como por exemplo Tocar uma nota ao longo do braço Sem errar Dó Opa Dó 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 Para o teu estudo Dentro da guitarra Ou do violão Ou enfim Daquilo que tu quiseres estudar Beleza gente? Então é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo